Então galera do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo, beleza? Então galera, eu preciso montar o meu inversor, não precisa ser um inversor senoidal, certo? Porque a minha casa aqui, como vocês sabem, né, que eu já falei nos outros vídeos, é só um quando, né? Onde o que fica mais ligado aqui é só um computador, que consome aí uns 100 watts, dependendo do que eu estou fazendo, certo? Então o que que acontece? Eu estou aqui com esse inversor, que ele era um inversor de 2000 watts, que eu ganhei do Eduardo Aquino, certo? Está só a placa dele aqui, ele não está funcionando, ali vocês podem ver que não tem PWM que faz a etapa do primário, né, dos 12 volts, certo? Para gerar aí para a gente, né, a alta tensão, e não tem ali o outro PWM que fazia a ponte H. Então vocês estão vendo aí, ó, que não tem os MOSFET para dar a ponte H, só tem o resistor shunt, né, provavelmente era a limitação de corrente, curto-circuito e tal. Estava fazendo alguns testes aqui para ver a queda de tensão desse shunt, e vocês estão vendo ali que não tem a parte do indutor, não tem capacitor, porque ele era um inversor de onda quadrada, famosa, modificado, que muitos falam ali. Está vendo? Então ali está o capacitor, não, de 220 micro para 450, vai ser bem baixo. Vou substituir, eu vou colocar um ali em paralelo, está vendo? Ele é um inversor de 4 transformador, certo? Está mais que o suficiente aqui para a minha casa, só dois desse, que nem aquele que está ali, ó. Já daria bacana, porém aquele ali, ele é SMD, então eu não gosto de mexer em SMD. Então isso aqui é componente discreto, então eu prefiro mexer nesse. Olha o tanto de MOSFET aqui da primeira etapa, são aproximadamente 4 MOSFET para cada transformador, beleza? E aqui do outro lado, a mesma coisa, 4 MOSFET, certo? Onde se utiliza 2 MOSFET por cada canal, em cada transformador. Então está ali, ligado em paralelo, em série, né? Somando aí a alta tensão nesse capacitor, onde passaria na ponte H para gerar o AC para nós. Então, como você pode estar vendo aqui, ó, estou ligando essa lâmpada aqui incandescente em 14 volts. E estou com 6 milivolts aqui na queda de tensão em cima desse chante aqui, certo? Posso utilizar ele para proteger aí, limitar uma certa corrente na saída para ele poder desligar quando ultrapassar disso. É óbvio que eu não vou utilizar os 2 mil watts, porque 2 mil watts em 12 volts é muita corrente mesmo. Então, eu tenho ali o seu joguinho de fusível, né, para cada transformador, 60 amperes para cada transformador. São 2 fusíveis de 30 amperes, certo? Aproximadamente ligado em paralelo. Eu não vou utilizar tudo isso, vou ver os que estão bons. E tem uns capacitorzinhos aqui, né, de tank. É muito bom isso aí. Os transformadores, vou utilizar ele também. Então, a ideia aqui é eu montar uma série, até o máximo que eu conseguir, entendeu? E conforme vocês vão acompanhando aí, deixando um like, eu vou trazendo mais vídeos. Mas eu vou fazer. De qualquer jeito, eu vou fazer porque é para mim, para o meu uso, entendeu? Então, o que acontece aqui? Nesse vídeo, eu vou fazer esse inversor voltar à vida. Ele não está funcionando, entendeu? Então, aqui eu vou remover a componente, vou tirar o MOSFET queimado, vou substituir com os que eu tenho aqui. Porque o intuito era eu fazer um inversor com aquele trafo de ferro de mil watts. Porém, o que acontece? Ele se tornaria muito grande, pesado, certo? E eu teria o trabalho a mais de comprar fio para ele. Então, alta frequência é melhor, né? Devido a ocupar menos espaço, ser mais leve. Eu gosto muito de alta frequência e não gasto tanto cobre assim, entendeu? Então, vou utilizar essa placa e vou salvar, já que o meu consumo aqui é pouco. E eu não me importo em ser só conversor DC-DC. Não me importo se for um da quadrada e fosse no IDAO. Então, talvez, dependendo do feedback, eu monto uma placa para transformar esse inversor que era de onda modificada em senoidal. Aí seria top pra caramba. Vai depender dos seus feedback aí, do que vocês comentarem. Então, vai ser uma série que eu vou fazer. Esse aqui é o vídeo introdutório, né? A introdução que eu vou começar a mexer nesse inversor aqui. Certo? Para mudar um pouco, não mexer com fonte e tal, entendeu? Lembrando que ele veio sem um dissipador. Então, eu vou ter que improvisar um dissipador para o lado de lá, certo? E também improvisar um dissipador aqui para o lado dos monset da ponte H, entendeu? Talvez eu não vou utilizar quatro de cada lado. Eu vou utilizar um para cada canal, certo? O IRFP 250 para 127, que ele é o suficiente. E vou estar utilizando ele. Que é o que eu tenho aqui, vai ser show de bola. Então, o que que acontece? Eu limitando mil watts desses quatro aqui, eles entregam muito mais que mil watts. Eu limitando mil watts, tá show de bola. Então, dá pra gente aproveitar muita coisa. Aqui, era diodo, né? Esse diodo aqui é muito bom, porque eles vão no dissipador, entendeu? Porém, tá faltando aqui, certo? Que fica positivo, eu acho. Então, talvez eu modifique, coloque o tipo de diodo. Como vocês podem estar vendo ali, ó. Ali, aqueles quatro diodinhos, é um enrolamento auxiliar que tem no transformador. Que ele envia 12 volts, ou 15 volts aproximadamente, para essa etapa aqui, ó. Do... Onde ficava outro para WM da ponte H. Então, não é feito da alta tensão aqui. Aí, coloca um resistor alto e um Zener, que não é refilhos fazia. Para poder alimentar o PWM para a ponte H. Tem um enrolamento aqui, certo? Nesse transformador isolado para alimentar a ponte H. Então, eu acho bem top isso daí. Tem uns capacitorzinhos. Vou remover um por um. Ver se ele está com a capacidade ok. Já tem ali o circuito snumber, né? Para poder proteger os MOSFET, né? E os MOSFET que eu utilizo aqui é um MOSFET bem comum mesmo. Que é os 3205, o MOSFET comum mesmo. Parece ser da Fire Shield, sei lá. Então, eu vou fazer esse inversor voltar à vida. Infelizmente, não tem o queijo dele. Vai ficar só a placa. E a gente vai ver esse bacaninha aqui funcionar. São quatro transformadores. Como vocês podem estar vendo ali, ó. Doze para 110 volts, 2KV. 2.000 watts. Então, eu vou voltar à vida e vou mostrando aí para vocês aí. Vou montar o PWM, fazer uma plaquinha. Não sei se vai ficar culpado aqui. Talvez eu faça uma plaquinha e faça um circuito aranha para ele funcionar. Entendeu? Como vocês podem estar vendo aqui, ó. Eu até meio que desmontei já o transformador. Esse aqui era o fio que eu utilizo. O fio 1mm. Tá vendo? Olha o tamanho do bichão aí, ó. Olha o tanto de chapa que era para fazer o inversor e tal. Muito pesado. Quase que eu não consigo me levantar. Então, só dois transformadores desse aqui, ó. Já dá os 1.000 watts que esse transformador de ferro dá. Porém, esse aqui talvez aguenta mais pico. Porém, vai ficar muito pesado e tal. Talvez eu faça ele mais para frente. Eu vou montar esse aqui e vou ver o que ele pode me entregar aí. Até porque eu não tenho muita bateria. Então, vai ser mais que o suficiente ele. Porque se eu montar esse aqui com o trafo de ferro, ele vai chupar toda essa bateria aí. Não vai aguentar nada. Então, vai ficar só como backup esse inversor. Então, esse aqui saiu mais viável para mim. Beleza? Vai depender de como andar a carruagem. Se eu vou fazer ele ser um conversor estabilizado ou um inversor com ponte H. Então, aqui, como vocês podem estar vendo, eu vou fazer isso aqui porque minha fonte é fraca, entendeu? Tem proteção. Então, vai dar a faísca aí. Mas está tudo em curto, ó. Ó. Está vendo? Não sei se eu vou mostrar por causa do flash. Mas ela está em curto. Está vendo? Está desarmando minha fonte. Então, eu vou fazer esse inversor aí voltar à vida. Ver os moçetes que estão queimados, certo? E ele ser do uso aí do canal. Bem top, ó. Não é o conteúdo da SMD. O que eu acho bem top, ó. Que parece que ele já foi feito. Troca do componente. Está vendo? Está aqui. A gente vai fazer esse danadão funcionar logo, logo. Aí, vocês vão acompanhando aí no canal. Certo? Olha o diodão ali. Um diodão, se eu não me engano, um diodo de 30 amperes por 600 volts, aproximadamente. Creio que é isso. Então, vocês vão acompanhando aí que em breve esse inversor vai estar a funcionar no show de bola aí. Tem que modificar esses fios, né? Colocar uns cabos mais grossos, porque o inversor é complicado em 12 volts. Consome muita corrente da bateria. Então, esse fiozinho aqui vai ficar aquecendo, dependendo da potência, né? Então, eu vou ter que trocar. Colocar um fiozinho mais grosso. E vai ficar show de bola. Talvez eu tire esses diodos aqui, ó. Que eles são refrigerados com dissipador. Porque como que não veio, né? Então, provavelmente, só tem esses quatro aqui, ó. Certo? Então, talvez eu coloque o diodo comum, que é o mesmo encapsulamento daquele 6 a 10. Porém, o HIR, né? Que é o diodo ultra rápido. E vou fazer o cálculo da potência que eu quero extrair o máximo e calcular o diodinho aí. Certo? E o resto a gente vai aproveitar, ver o que dá pra aproveitar. Identificar, fazer algumas anotações, partir trilha. O que for o caso. E a gente fazer esse danadão funcionar. Tá aqui jogado na sucata. Vamos que vamos fazer esse danadão funcionar aí. Que com certeza vai ser um conteúdo da hora pro canal. E vocês vão aprender bastante. E eu também, porque quem ensina também aprende. Beleza, galera? Se inscrevam no canal. Deixem seu like. Compartilhem o vídeo com seus amigos. Se tornam membro aí pra poder ajudar o canal a crescer. Compartilhem bastante. Fiquem ligados no canal. Que em breve vai sair mais partes aí da manutenção, né? Da restauração desse inversor aí. Então, um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. É nóis! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.